Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. O povo ama Nossa Senhora porque ela é a Mãe de Deus, porque ela é discípula da Palavra e também porque com o amor de mãe ela protegeu e cuidou de Jesus. Maria sempre vai ser para todos nós proteção e abrigo. Dulcíssima Esperança é o nome de uma música que Santo Afonso Maria de Ligório escreveu para Nossa Senhora. O fundador dos missionários redentoristas ensina que, do mesmo modo como amou e protegeu Jesus, a Mãe de Deus nos ampara. Debaixo de teu manto, minha Senhora linda, quero viver e ainda espero aqui morrer. Porque se a ti amando, me toca a feliz sorte de te invocar na morte, terei seguro o céu. É assim que Santo Afonso se refere a Nossa Senhora. Segundo o Evangelho de Mateus, Jesus é o novo Moisés. Ao nascer da Virgem, todas as profecias tornam-se realidade. Jesus é a nova e eterna aliança. Nele, a lei de Deus atinge a perfeição. Moisés libertou o povo do Egito. Jesus Cristo garante libertação do pecado aos que creem. Mateus apresenta mais de 60 textos do Antigo Testamento. Recordando que muitos episódios da vida pública de Jesus cumprem as profecias antigas. Fazendo-nos reconhecer que Ele é o Filho de Davi, o Messias prometido. Em Jesus, na sua pessoa, obra e pregação, a esperança pelo Messias torna-se realidade. O Filho de Maria ensina como cumprir a vontade divina, interpretando e aperfeiçoando a lei de Deus. Ao relatar a infância de Jesus, Mateus inspira-se na figura de Moisés. Maria protegeu e cuidou de Jesus, fazendo a grandeza do céu brilhar na fragilidade de um Deus menino. Presente no Evangelho de Mateus, a expressão do Egito, chamei o meu filho, é uma citação literal da profecia de Oséias, que se refere ao povo de Israel. O próprio Deus chama seu povo do Egito para a terra prometida. Mateus, o cobrador de impostos, transformado agora em apóstolo, lembra que Jesus percorre o caminho contrário, para refazer a experiência do êxodo de quem foi libertado. Quando Mateus menciona a fuga da Sagrada Família para o Egito e também a matança dos inocentes, está evidente a intenção do evangelista em estabelecer um paralelo entre Moisés e Jesus. Ambos foram salvos, mas não antes de serem perseguidos e ameaçados de morte. A crueldade de Herodes é comparada à selvageria do faraó, que massacra as crianças israelitas na época do nascimento de Moisés. Na fuga para o Egito, Maria e José conduzem o recém-nascido de Belém ao Egito e daí a Nazaré, onde fora criado. O relato de Mateus revela que, com coração de mãe, Maria sempre amou, sempre protegeu Jesus. O novo Moisés, amparado e educado por Maria, vai reunir e salvar o novo povo de Deus. A migração da família de Nazaré é decisiva, tanto para proteger quanto para preservar a vida do menino. A perseguição de Herodes representa a ambição dos poderosos. José e Maria oferecem ao Filho de Deus proteção, lar seguro e abrigo. Imagino que você deve conhecer muitas famílias de hoje que, por causa da pobreza extrema, da violência ou da intolerância religiosa, são obrigadas a migrar. Elas precisam de cidadania, de segurança, de carinho, e isso é tarefa dos cristãos. É tarefa de quem ama Nossa Senhora. Para José, poucos valores, além do menino e sua mãe, foram realmente significativos na sua vida como carpinteiro de Nazaré. Foi o amor sincero de Maria que encorajou este homem de Deus a assumir, com coração de pai, a tarefa de acolher e educar o Filho do Altíssimo. A segurança do ambiente doméstico e de um lar protetor foi o melhor presente que Maria e José puderam oferecer ao Filho de Deus. Você ama Nossa Senhora porque ela é a mãe de Deus, porque ela é discípula da palavra, porque com amor de mãe, ela protegeu e cuidou de Jesus. Maria sempre vai proteger a família dos devotos. Bençãos de Deus para você e para a sua família. Música Música Música